Mais um escanteio para a equipe do Palmeiras, o Caio vai bater lá pela esquerda, tá 0x0 aqui na Vila Belmiro, primeiro tempo, bate fechado! GOOOOOOOL! Caio para o Palmeiras! 34 minutos, um gol olímpico do Caio na Vila Belmiro! O Palmeiras faz 1x0 no Santos, gol do Caio! Olha aí Noriega! Gol olímpico e falhou o Fábio Costa, a bola foi em cima do Fábio Costa, ele foi traído pelo efeito, demorou para ir na bola, o que não tira o mérito do Caio, que tem trabalhado muito essa bola parada, tem evoluído bastante, é o principal jogador do Palmeiras no momento, vinha sendo o principal jogador do Palmeiras na partida e fez um gol raro, gol olímpico é muito raro! Alessandro passou, bola para ele, bola boa, levantou! Diego Cavalieri, GOOOOOOOL! Renatinho empata na Vila Belmiro! Primeiro Diego Cavalieri defendeu uma cabeçada ali, a queima-roupa! Aí no rebote, Renatinho empata com 13 minutos do segundo tempo! Mas o gol foi do Renatinho, que é realmente um jogador muito mais produtivo do que o Moraes, mas a grande jogada foi do Alessandro! O Alessandro fez a ultrapassagem no tempo certo, fez um belíssimo cruzamento para o Kleber Pereira, cabeceou firme, o Diego fez uma defesa praticamente improvável ali, o Gustavo que tinha perdido a bola pelo alto, acabou falhando na cobertura e o Renatinho muito esperto fez um abraço!